Fala pessoal, beleza? Pessoal, comprei hoje, aliás, eu fui na fisioterapia hoje, aproveitei e fui comprar o kit nordestino É papai, nunca mais eu tinha comprado o kit nordestino de lanche, de lanche aí E eu comprei aí, vou mostrar pra vocês aí, só vai entender o kit nordestino pra quem é do nordeste Principalmente do Ceará, é papai, o Ceará, vou mostrar pra vocês aí, o kit nordestino que eu comprei Eu já até gravei vídeo aqui, mas vou gravar pra vocês, olha aqui rapaziada, o kit eu até quase acabei já Alguém sabe qual o nome desse doce aqui? Alguém sabe o nome desse doce? Não né? Ou é, se faz na construção, na construção tem ele, na construção, esse doce aqui ó Lá no Ceará é conhecido como tijolo, é tijolo, ou seja, aqui é tijolo né? Lá no nordeste é tijolo, é conhecido como tijolo Diminuiu um pouquinho o tamanho, mas já tô quase acabando ele aqui já Esse daqui é o doce tijolo, né? Que eu comprei, nunca mais eu tinha comprado Ele é feito aí do bagaço da cana, né? Ou seja, nos engenhos nada se perde da cana Aqui é feito do bagaço da cana, aí é colocado cravo, colocado canela Canela eu não sei, mas cravo é, entendeu? Só sei que é feito do bagaço da cana, eu nunca vi como é que é feito Mas quando você come ele, você sente o bagaço da cana, entendeu? E essa daqui, não sei se vocês já viram aí, essa farinha aqui Alguns falam assim, ah, farinha amarela É, é por causa da cor, né? Farinha amarela, por causa da cor Mas no Ceará é conhecido como farinha d'água É, rapaz, conhecido como farinha d'água Segundo, o que eu pesquisei sobre como é que faz essa farinha d'água aí Eu nunca tinha visto, eu vi esses dias, né? Você põe a mandioca dentro da água, né? Dentro dos tanques de água Deixa passar vários dias, né? Quando a mandioca estiver azeda, né? Aí eles tiram, né? É, machuca, de mancha a mandioca E eu não sei se eles botam pra passar no motor, na serra Eu não sei se eles, por não lembro Mas é desse jeito que é feita a farinha d'água Eles botam de molho a mandioca Deixa passar vários dias a mandioca, né? E depois eles, não sei se eles passam no motor Ou eles dissolvem na mão, né? Mas é assim que é feita a farinha d'água Ou seja, o processo da farinha d'água É um pouco demorado mais do que da farinha branca, né? Então, esse daqui é a conhecida farinha d'água, né? Aqui eu paguei R$17,90 o quilo R$17,90 o quilo Comprei meio quilo Comprei meio quilo E essa daqui é a farinha branca, né? A farinha branca Ó Ela é diferente daquela farinha que você compra no supermercado Com um pacotinho de um quilo Um pacotinho de 500 gramas, né? Ela é diferente porque essa farinha é um pouco mais grossa, né? É um pouco mais grossa E ela tem mais goma, né? Ela tem mais goma Pra quem não sabe o que é goma É aquele material que você come tapioca, né? Isso ali que é a goma Ou seja Então essa farinha aqui Ela tem mais goma e é mais grossa, né? Ou seja, é muito bom pra você comer com feijão E essa daqui também Você bota com feijão também, né? Muito boa Eu gosto de comer essa farinha d'água aí com café O café, meu irmão Me lembra quando eu tinha 5 anos de idade Ou seja, a minha infância Quando eu boto farinha d'água no café Me lembra a minha infância Então esse daqui é o kit farinha d'água Esse daqui No caso seria o café da manhã do nordestino, ó Ou seja, o quebra-jejum dos trabalhadores, né? Ou seja, o cara leva Um pote de farinha Um saco de farinha Com uma rapadura Tanto é a farinha d'água Como a farinha branca Então esse daqui É o quebra-jejum Conhecido como quebra-jejum nordestino, né? Ou seja, é o lanche nordestino É isso aí Então essa Pra vocês conhecerem aí O kit nordestino É esse aí O quebra-jejum E o café da manhã Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau